e chegou aqui mais uma encomenda vindo da China essa encomenda faz uma semana e meia que eu fiz e chegou agora no final do dia vamos abrir ele e ver se chegou tudo em ordem né como vocês podem ver tá bem lacrado pacote meio pesadinho deve pesar aqui uns três quilos mais ou menos né espero que não seja tijolo né então vamos dar uma olhadinha vamos ver como que eu vou fazer para abrir né afinal de contas só só tenho duas mães duas mãos tcharam então aqui hoje eu cortei minha cama aqui ó aqui boa ok O negócio é segurar com o pé aqui, ó. Já que não tem a ajuda de ninguém. Tá aí a caixa. Do aparelho. Caixa grande, né? Vixe, veio bem zoada a caixa, hein? Porra, os caras não tiveram cuidado, ó. Tchau. 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 como vocês podem ver junto com tudo remoto e fecha o dispositivo o ok mas reforçando aqui que a embalagem veio mal a embalagem não prestou não estragou a caixa tudo bem, ninguém vai usar a caixa mas a impressão é o que fica né obrigado a vocês do youtube e até a próxima